Música Representantes da cidade de Palmeira, localizada na Serra Catarinense, estiveram no parlamento para divulgar a festa em comemoração aos 27 anos de criação do município, que foi desmembrado de Otacílio Costa em 1995. Com cerca de 2.600 habitantes, Palmeira tem o título de Capital Catarinense das Carnes de Qualidade. A gente conseguiu esse título porque a gente tem vários criadores que criam o gado diferenciado, para vender a carne, agregando maior valor ao produto ofertado. Entre as atrações da festa, que será realizada nos dias 15, 16 e 17 de julho, estão a exposição de máquinas e equipamentos do setor agropecuarista e um seminário sobre pecuária de corte. A gente vai ter o terceiro seminário de pecuária de corte da região, do nosso município. Também vamos ter o festival de carne, que vai ser tocado pelas associações de criadores de ovinos e criadores de gado. Então, assim, a festa veio para incentivar. Além da festa, da comemoração, também tem esses eventos que vão incentivar a parte do desenvolvimento do nosso município. A expectativa dos organizadores é que mais de 7 mil pessoas aproveitem a programação. A rainha da festa fez o convite oficial para o evento. Eu gostaria de estender o convite para a nossa festa dos 27 anos do município de Palmeira, que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de julho. Nossa programação conta com o rodeio crioulo, o show nacional com o cantor Loubé, vários bailes e também o nono seminário de pecuária e também o terceiro festival de carnes de qualidade da Serra Catarinense.